Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosiane e está começando mais vídeo aqui no canal. Roda a vinheta! Gente, no vídeo de hoje, mais um daily vlog. Hoje, eu, meu irmão e minha irmã vão fazer a compra da minha mãe, a compra do mês, né? E ele já está ali na frente. Hoje, o mozão não está comigo porque ele está com o cunhado dele e tem que resolver outros problemas, né? Então é isso, gente. Aí vocês acompanham aí e vem com nós. Aqui dentro, vai fazer nós três hoje a compra. E pode, gente, tá? Nossa, gente, olha o corredor. Oi? Eu vou filmando aqui para provar. Olha aqui, estou com a ciclo e na péssima e está dolorida. Gente, isso aqui é um mercado novo. Olha. Vamos mostrando aqui para vocês. Não pegamos nada ainda. Nós entramos pelo lugar errado. Entramos pelo corredor errado. E bem no final, olha, gente. Vamos ter que ir lá para o final. Porque a gente vai começar pelo grosso, tá bom? Arroz, feijão, essas coisas. Olha. Está bem cheia aqui a prateleira, hein? Os corredores. Porque está cheia de gente, está bem... Cheia. Estoque. Já pegamos aqui algumas coisinhas, ó. É que eu estou com a listinha aqui para eu ficar mais, né? Sabendo mais. O papel higiênico. O papel higiênico. Agora vamos para os pastéis higiênicos. Vamos pegar um suquinho aqui. Olha o Rony lá em casa, vai ficar mexendo lá. Vai molhar. Deixar o suquinho. Pegou duas? Duas pastas. Está colocando separado os produtos, ó. A gente pegou aqui, ó, meu irmão. Pegamos um para o meu irmão aqui, que ele está usando, né? Pegou um quartinho de... Vocês gostam de... É erva doce, né? É erva doce. Erva doce? É camomilha. Nem sei. É camomilha, é erva doce, né? Quem gosta muito da manhã, sabia? Desses aí, né? Minha sogra usa bastante. Isso aqui também gosta. Ó. Comprar um deles. Esse aqui é o dois em um. Shampoo e condicionador. Alô, Rony? Eu vou levar desse aqui, ó. Pegar um grandão desse. Esse é... Parapentia. Parapentia. Ah, esse preto. Pega. Cheirosinho gostoso, né? Vamos cheirar. Hã? Você deixou no vácuo. Ah, quer sentir o cheiro. É gostoso, né? Qual? O... Isso. Pegamos aqui. Dez miojinho. Saiu 89 centavos a partir de cinco unidades. Pegar um macarãozinho. É. Gente, macarãozinho. E agora vamos pra cá, né? Tem mais tomate. Tem milha, pipoca. Hum. Chega dois milhinhos de pipoca aqui. Uh. 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 Vamos pra Vitalera. Vitalera. 4,29. A partir de? 4, hein? Pega 4. Pega 4. Desça, aí tira a quadra daquela. Gente, o carrinho já tá cheio, quase. Tem produtinho. Tá pra cá, é pela fileira. Agora a gente vai chegar lá. Olha os docinhos. Hum, adoro esse aqui. Não tem do maior, não? Tem aqui, ó. Tá 8 pontos. Pegar um pacote de bala. Acho que eu vou pegar um chicletinho também, né? Pegar aqui uma caixinha de chiclete. Bala de chiclete. O povo gosta de chiclete. Levar um torninho, né? Ah, encontrei foi Lolo aqui. Ai, que delícia. É, Lolo. Tô tava saindo do corredor errado, meu Deus do céu. Vou pegar uma cebola. É. Falta a vassoura. Só falta a vassoura e o rodo. Não, mas só vai daqui pra lá, não passa no mercado. Eu acho, né? É. Depois a gente pega pra mim. Aqui que a vassoura é mais importante, né? É. Vou pegar um rodinho, uma vassoura aqui. E o rodo. Rodo. Peguei uns trenzinhos aqui, gente. E tem mais. Vou pegar um de salgada ali. Salgadinho aqui. Peguei uns dois batatinhos. Agora eu vou procurar eles, né? Porque eu não sei onde eles estão. Já deu mil e quinhentos e sessenta. Mas não, mas eu vou atratar o riquinho. Olha lá, já deu mil e quinhentos, Eduardo. Já deu mil e quinhentos, Lau. Tem que pegar mesmo. Aquelas maria mole, né? Será que deu? Eu não tô passando, tô passando mal. Rica! Ai, Jesus Cristo. Ei, macho. Pega dois. Pega, Dea, pega. Até inteirar os setecentos. Pode pegar mais um. É sim, pega. Aê! Não sobrou vincelha pra gasolina. Deus é pai, tá repreendido. Eu acho que ele já fez a oração dele aqui na mente dele, hein? Era setecentos pra ele entregar pra mãe, ele entregou setecentos. Tá melhor não casar, hein? O que ele me caga é só o papo de arroz. Tá melhor não casar, hein? Ah, vai casar! Deus é pai, tá doido. Vai, chupetão. Agora eu vou passar a minha aqui, né? Tá na caixa aqui. Vocês esperam ali no cantinho. Pessoal, já acabamos de fazer a compra também aqui fora. E o mozão acabou de chegar aqui pra pegar a gente. E é isso aí, gente. Tá bom, beleza. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o joinha e ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Tchau, tchau. Um forte abraço. Fica com Deus.